Música Acordos de resultado entre secretarias de governo e as suas vinculadas foram assinados nesta terça-feira pelo governador José Ivo Sartori no auditório do Centro Administrativo do Estado. O compromisso envolve ações em benefício da população que devem ser concluídas em 2015 em quatro eixos de gestão econômico, social, governança e gestão e infraestrutura e ambiente. Fazer com que o Estado seja menos burocrático, seja mais ágil, seja um Estado que, apesar das suas dificuldades financeiras, do desequilíbrio financeiro, que o pouco que ele tem para aplicar, que ele seja ágil e que tenha um planejamento, metas e indicadores. Esse ato de hoje foi fazendo com que esse acordo também, que já tinha sido feito entre o governador, a Secretaria-Geral de Governo e as outras secretarias, que se estendesse também para as vinculadas. Os acordos atingem 40 instituições públicas vinculadas a 16 secretarias de Estado, prevêem mais de 60 projetos. 100 pessoas estão envolvidas no trabalho com a parceria do Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade e Movimento Brasil Competitivo. Fazem reuniões semanais acompanhando todos os projetos, do seu início até o seu fim. Bom funcionamento, com planejamento e com organização, com certeza é o que nós desejamos. Se o Estado já presta hoje, através dos seus servidores, um bom serviço público, nós queremos que o serviço público seja prestado ainda melhor, porque a sociedade merece.